Max, o que você está fazendo? Sim, as coisas não têm andado muito fáceis para mim. Qualquer sítio onde eu vou, dizem, ih, Tonito, afinal, não estás a lançar outra música, por quê? É, é pra eu cantar o que é a final, ih, é pra eu cantar o que é a final. É pra eu dizer que tenho visão, que corto punk quando vou no salão, é pra eu dizer que todos os dias em casa, tu a castigamos, irmão. É pra eu dizer que todos os vizinhos já sabem que eu não brinco em serviço, eles pensam que eu sou fixe, mas eu não sou bom amigo, é pra eu dizer que sou uma criança, é pra eu dizer que tenho direito, mas quando eu abro a boca, mamãe me mostra chinelo. É pra eu dizer que gosto de escola, gosto mas não vou dizer, não quero, porque até educação física, tem TPC pra fazer. É pra eu cantar o que é a final? Não sei, não sei, não sei, não sei, é pra eu cantar o que é a final? Todos querem me ouvir a cantar, mas é pra eu cantar o que é a final? Não sei, não sei, não sei, é pra eu cantar o que é a final? Não sei, não sei, não sei, é pra eu cantar o que é a final? É pra eu cantar o que é a final? Todos querem me ouvir a cantar, é pra eu dizer que eu sou bonito, até podem perguntar pra meu vizinho, mas mamãe nem não lhe gosta, porque ele me chama de filho. É pra eu dizer que não estou a ver, mas isso não me cheira bem, ele me trata com muito carinho, mas vou ficar no meu cantinho. É pra eu dizer que papá não está a ver, é pra eu dizer que mamãe está a esconder, é pra eu dizer que mano, mano vou lhe deixar viver. É pra eu dizer que minha família está cheia de problemas, Manatelma já voltou, essa moça que nem vale a pena, chegou com notícias bombásticas, mas eu lhe gosto porque ela é sincera. Muitos segredos que não me contaram, afinal o que que estava a espera? Mamãe que me deixou muito zangado, porque não me contou que papá não é meu pai, tinha que esperar, mas não voltar. Mamãe, mamãe não está a me responder, é pra eu cantar o que é a final? É pra eu dizer que meu pai não é meu pai, mas é pra eu cantar o que é a final? É pra eu cantar o que é, o que é? Mas não tem problema, cada um vai resolver os seus pecados. Tem este vermelho escuro, tem este azul escuro, tem o creme e tem aqui o verde e tem aqui o cinza claro, o vermelho claro, o amarelo, o cinza escuro, o branco e o pretolas. E depois, então vamos pegar o cinzaichket. E agora vamos pegar o cinza escuro.